Eu hoje sou guerreiro que luto o tempo inteiro na batalha dessa vida só pra ser feliz Eu hoje sou guerreiro que luto o tempo inteiro na batalha dessa vida só pra ser feliz Se o mundo um paraíso e tudo mais bonito, já tava tudo dito mas não foi assim Se o mundo um paraíso e tudo mais bonito, já tava tudo dito mas não foi assim Mas não foi assim Eu hoje vou falar com mãe Emanjá Eu hoje vou falar com os orixás, eu vou pedir assim Pra gente se entender e o mundo se fazer E o mundo se fazer um lugar melhor pra se viver Eu vou pedir assim Um lugar melhor pra se viver eu vou pedir assim Eu hoje sou guerreiro que luto o tempo inteiro na batalha dessa vida só pra ser feliz Eu hoje sou guerreiro que luto o tempo inteiro na batalha dessa vida só pra ser feliz Se o mundo é desse jeito eu pago pelo preço de tudo que foi feito do começo ao fim Se o mundo é desse jeito eu pago pelo preço de tudo que foi feito do começo ao fim Eu hoje vou falar com mãe Emanjá Eu hoje vou falar com mãe Emanjá Eu hoje vou falar com os orixás, eu vou pedir assim Pedir assim, pedir assim, pedir assim, pra gente se entender e o mundo se fazer E o mundo se fazer Um lugar melhor pra se viver eu vou pedir assim Um lugar melhor pra se viver eu vou pedir assim Eu hoje sou guerreiro que luto o tempo inteiro na batalha dessa vida Só pra ser feliz Eu hoje sou guerreiro que luto o tempo inteiro na batalha dessa vida Eu hoje sou guerreiro que luto o tempo inteiro na batalha dessa vida Só pra ser feliz Eu hoje sou guerreiro que luto o tempo inteiro na batalha dessa vida Só pra ser feliz Eu hoje sou guerreiro que luto o tempo inteiro na batalha dessa vida Eu hoje sou guerreiro que luto o tempo inteiro na batalha dessa vida Eu hoje sou guerreiro que luto o tempo inteiro na batalha dessa vida